A Jair registrou o quarto feminicídio deste ano foi no fim de semana. Um homem teria matado a companheira com uma tábua de carne. Ele foi preso em flagrante. O objeto usado para matar a mulher foi esta tábua de carne. A vítima de 40 anos não resistiu e morreu antes da chegada dos bombeiros e da ambulância especializada do SAMU. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 6 horas da manhã de sábado, em uma casa no bairro Cidade Nova, em Itajaí. Então, chegando no local, foi adentrado na residência, que é onde ela se encontrava, e aferindo os sinais vitais foi visto que ela não tinha os sinais vitais. Então, ela estava, naquele momento, em parada cardiorrespiratória. A gente iniciou o procedimento de reanimação. Foi identificado que ela tinha ferimentos na cabeça, no crânio. E, então, foi feito esse procedimento por volta de 30 minutos até... Mais de 20 minutos até a chegada da equipe do SAMU. E daí foi realmente decretado o óbito já no local ainda. Vizinhos relataram que ouviram a discussão do casal na noite anterior. Na manhã seguinte, um desses moradores comentou que o suspeito chegou a ir à casa dele e confessar que achava que a mulher estava morta. Esse suspeito, de 58 anos de idade, ele estava em casa. Mas, quando soube da chegada da polícia militar, fugiu. O homem foi encontrado pela polícia militar nas proximidades de casa, escondido atrás de algumas madeiras. O comandante da polícia militar de Itajaí explica que ele confessou o crime e que tinha passagem por violência doméstica. Mas, contra a atual companheira, não havia medida protetiva e nem registro de boletins por esse motivo. A gente levantou histórico, tanto da vítima quanto do autor. O autor era uma pessoa muito violenta, tinha várias passagens pela polícia, várias prisões já. Ele tinha histórico de violência doméstica contra a mãe, contra a ex-companheira. Já teve medidas protetivas, então ele era muito violento. A vítima, por outro lado, também já teve histórico de violências com outros companheiros, mas, contra ele, não tinha nenhum boletim. A polícia militar já teve alguns acionamentos na região, por conta de discussões entre eles, mas ela nunca quis registrar. Então, é muito importante a gente estar... A gente não pode culpar a vítima por ter sido vítima, mas a gente orientar as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, buscar ajuda, buscar um amparo. O comandante da polícia militar de Itajaí lembra que, com esse caso, a cidade chega a quatro feminicídios neste ano. Em todas as situações, teve prisão do agressor. E um homem morreu logo após o crime, em um acidente de trânsito. A PM oferece, na Rede Catarina, a ronda preventiva para mulheres que têm medida protetiva. Sempre são policiais femininas que fazem esse acompanhamento. Além disso, também tem o recurso do botão do pânico, em que as vítimas podem fazer o cadastro na PMSC Cidadão, e ao acionar, já aparece o alerta e a localização da vítima em tempo real para a polícia. A possibilidade de baixar o aplicativo PMSC Cidadão da Polícia Militar e acionamento do botão do pânico. O botão do pânico, a vítima, verificando que o autor da violência está se aproximando, está chegando perto dela, que está ameaçando, ela aciona o botão e a nossa central recebe um aviso de prioridade que informa qual é o caso, quem é a vítima e o local que ela está. Então, a polícia vai ao local, mesmo que a vítima não realize ligação, ela basta acionar o botão do pânico, que a polícia militar vai saber onde é que ela está e vai saber que ela está sofrendo algum tipo de ameaça. Que situação, mais um caso de morte relacionada à agressão de homem contra mulher, feminicídio, que são dados específicos que nós acompanhamos aqui no Balanço Geral, de situações que começam em um ciclo que é, pela pressão psicológica, primeiro através de palavras, primeiro ele começa a agredir verbalmente, depois ele parte para as agressões físicas, depois vem aquela fase do me arrependi, não vou fazer de novo, e aí a mulher, e aí ele justifica o porquê fez, e às vezes até relembra histórias do passado, o porquê agrediu, porquê xingou, porquê faz uma ruaça dentro de casa, e às vezes pessoas que você nem imagina, você não tem nem ideia que aquele ser humano que no trabalho é centrado, uma boa pessoa, com sorriso no rosto, é um agressor de mulheres. Aí ele continua, ela continua nesse relacionamento, acreditando que ele vai mudar, acreditando que a situação vai ter uma guinada, que foi só um momento, mas o ciclo volta novamente, em qualquer situação relacionada a não aceitação deste homem, até o ato final ser cometido. Falando em tecnologia, na utilização para evitar esse tipo de caso, e também de notícia.